Olá, Batmaníacos, eu sou o Cauê Cassorla e o vídeo de hoje é para comentar sobre o quarto episódio do Pacificador. Mas antes do vídeo, já curte, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. E se você quiser mais notícias do Bat-Universo e da DC Comics como um todo, é só procurar a gente nas redes sociais, sempre com arroboamemmorcego. Não sei para vocês, mas para mim, pelo menos por enquanto, esse quarto episódio foi o mais legal de todos e o que trouxe mais discussões relevantes sobre temas bem delicados. Mas antes de entrar um pouco neles, eu vou falar sobre os personagens periféricos. Eu gostei muito da The Bile lá nesse episódio, uma aprendiz de Amanda Waller, já que ela é filha da Amanda Waller, e ninguém sabe, pelo menos é o que a Julia que está dando a entender, que ninguém sabe ali que ela é uma Waller. E ela meio que convencendo o vigilante a entrar lá na cadeia e tudo mais, para poder matar o pai do Pacificador. Então eu achei isso daí um toquezinho bem legal de mostrar, já que ela está querendo fugir um pouco do que a mãe dela disse para ela no primeiro episódio, e no meio do destino dela, do talento natural que a Amanda falou para ela, mas acho que em algum momento ela vai acabar cedendo a pressão da mãe e continuar a trabalhar com a Argus, meio que liderando essas missões malucas aí. Bom, já a Harcourt e o Economos eu achei extremamente apagados nesse episódio aí. Tudo bem que teve o lance do Economos ficar cuidando do Judo Master, que assim, pode ser uma impressão minha, mas acho que esse Judo Master vai entrar para a equipe rapidinho, né? Uma hora ou outra, ele vai acabar entrando para o time aí para ajudar os caras também nessa batalha contra os borboletas. Fiquei com essa impressão. Então ele teve o lance do tiro também, que ficou meio estranho, digamos assim, que justamente na hora que ele ia contar para o pacificador o que são os borboletas, a Debaio chega e dá um tiro no peito do cara. Então ficou meio suspeito esse tiro aí, né? Porque assim, ela sabe o que são as borboletas, ela e as outras pessoas sabem, mas ninguém quer contar para o pacificador. Né? Não foi normal aquele tiro que ela deu no cara, mas realmente ela vai... Acho que a partir daí ela vai começar a ser um pouquinho diferente. Mas aí então, vamos partir para o que eu falei, né? Que eu acho que foram os temas mais relevantes aí desse episódio. Primeiro, o lance dos Daddy Issues lá, que o pacificador tem com o pai, que é uma coisa muito séria, né? Acho que como foi mostrado ali, o lance como ele foi criado, foi criado na base da porrada, na base da violência, de estar envolvido de alguma maneira com a morte do irmão, que não foi mostrado, né? Só mostrou o irmão dele ali, meio caindo no chão, entendo, sei lá, parecia como um ataque epilético, uma coisa assim. Eu meio deduzi que ele deve ter socado o irmão, até o irmão ter um troço, mas eles não mostraram ainda. Então, sabe, o quão saudável é para uma criança, saudável entre aspas, para uma criança crescer com um pai nazista, neonazista, criado do jeito que o cara foi criado, né? E aí, acho que eles vão mostrar um pouco daquilo que eu tinha comentado no outro vídeo, de meio mostrar todo esse trauma que o cara tem e, aparentemente, o gatilho que deu na cabeça dele, de meio que falar, putz, o que eu estou fazendo? E foi exatamente com a morte do Rick Flagg, lá no filme do Esquadrão Suicida, que é uma coisa que a gente está vendo que está assombrando o cara, né? Acho que a partir do momento que o Rick Flagg, já ali meio morto, morto, morto não, né? Tipo, morrendo, fala, é, o pacificador, que piada, né? Então, acho que a partir daquele momento ali, acionou um gatilho na cabeça do Chris, que ele começou a meio a repensar tudo o que ele está fazendo. Mas aí vem, para mim, o que foi o destaque total desse episódio, que foi o Vigilante, né? Pô, esse ator é muito bom, cara. É o Fred Stroma, né? O nome do ator. Ele é muito bom e está entregando um personagem muito legal desse vídeo. Tanto na cena sem noção, né? E meio nonsense ali, né? Como, por exemplo, aquele diálogo que ele tem com o pacificador falando do pato vestindo a roupa de um mano. É muito maluco. O cara vai muito bem. Quanto principalmente na cena da cadeia. Eu fiquei muito nervoso na cena da cadeia. Não, foi muito boa aquela cena. Tá louco. Mas eu fiquei muito nervoso. Você vê o Vigilante chegando numa rodinha de ariano, nazista, elogiando, né? Algumas coisas da cultura negra dos Estados Unidos, como ali o início do rock and roll, né? Então acho que isso daí foi legal demais. E melhor ainda foi depois ver ele socando a cara dos integrantes ali do grupinho. Então acho que isso daí acabou lavando a alma de muita gente, né? Porque a cena foi legal, foi impactante. Principalmente no mundo que a gente tá vivendo hoje. Então acho que foi uma cena extremamente necessária. E legal. Legal de ver. Pra caramba. Bom, mas aí o episódio termina mostrando que o Murn, né? O líder lá desse grupinho, é um dos borboletas. Então pra mim ficou meio estranho esse negócio. Mas um detalhe legal dessa cena é que quando ele tá sentado de frente pra TV, antes de a gente descobrir o que acontece, ele tá assistindo um filme do Máquina Mortífera. E aí, meio que, sei lá, pra aprender como que um policial deve se comportar, eu acho que não é muito uma referência boa. Porque o Máquina Mortífera é um filme muito legal. Mas, né, ali os caras são um policial muito galhofa. E ele não, né? Ele é uma pessoa bem séria. Pelo menos todas as cenas que mostram ele, ele tá bem sério. Mas o que eu achei estranho é por que um borboleta estaria caçando outros borboletas pra matar? Não faz muito sentido. Se a ideia é meio proliferar. Pelo menos é uma pulga que tá atrás da orelha aí, né? Pra gente descobrir nos próximos episódios. Mas ele é sério justamente porque ele é um borboleta. Então. Não lembra do diálogo dele com o... Economos. Isso. Lá quando ele tá na floresta, colocando não sei o que numa árvore. Sim. Ele fala, eu não tenho emoções, eu não sei o que, eu não sei o que mais. É, ele fica bem quietão. É, mas se ele é um, por que ele tá caçando outros, né? Então isso fica meio estranho. Bom, de referência da DC, nesse episódio teve o lance de mostrarem a armadura do dragão branco, do pai dele. Que eu jamais achei que fosse mostrar isso na série. Teve também o pacificador falando sobre o rapaz comedor de matéria. Que sim, é um personagem da DC Comics. Que ele meio veio de um outro planeta. E não tem mais comida, não tem mais nada. Eles simplesmente se adaptaram pra comer qualquer coisa. Então assim, qualquer coisa de terra, metal, qualquer porcaria. E aí teve o lance da piada com o Batman. Que inclusive os caras da Warner queriam censurar. Não queriam colocar na série. Mas aí o James Gunn meio bateu o pé e falou, não, tem que ter. Quando aquele vizinho maluco do pai do Peacemaker falava, né? Que o Batman que é um herói de verdade. Que ele não mata ninguém e tudo mais. E aí o pacificador fala assim, Ah, ele não mata porque ele é um otário, né? Porque ele, ao invés de matar os caras e resolver o problema. Não, ele fica prendendo os caras. Levando eles pra prisão pra eles fugirem de novo. Matar mais gente e fica nesse círculo vicioso. E meio que fala assim, ah, quantas mortes o Batman não é meio que um... Corresponsável por essas pessoas terem morrido. E olha... Eu não sei se ele tá muito errado nisso não. Mas... É que assim, o Batman meio que é um herói que ele acredita no sistema. Ele prende e leva pra prisão no sentido de que ele acha que o sistema vai funcionar. Mas não é bem assim, né? Que a gente... Que a banda toca. Conforme a gente sabe aí, lendo anos e anos de Batman e vendo como é que funciona o mundo real. Me vejo obrigado a concordar com o Padre Estrinha. Mas e vocês? O que vocês esperam aí dos próximos episódios? E principalmente se vocês gostaram tanto desse episódio 4 quanto eu? Então deixa aqui nos comentários. Só lembrando que se você ainda não curtiu o vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você gostou desse vídeo, compartilha aí com a sua galera pra ajudar o canal a crescer. Então é isso. Até o próximo bate-vídeo, nesse mesmo bate-canal. E... Dá licença que agora eu vou me alimentar aqui um pouquinho, tá? Até mais.